Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruna, eu faço o oitavo e o nono período na odontologia da Univale e eu gostaria de dizer para vocês que a Univale proporciona toda a infraestrutura e todos os materiais e tecnologias para a formação de profissionais bons. Nós temos aqui a oportunidade de participar de ligas acadêmicas, de cursos de extensão, existe a semana acadêmica de odontologia que traz profissionais de fora e que são profissionais dentro da área que interagem com a gente, além de todos os materiais e tecnologias que é disponibilizado aqui para a gente. Eu também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Universidade do Porto, foi uma experiência incrível que foi a Univale que me proporcionou isso. Nós temos aqui também a oportunidade de conhecer não só a clínica, não trabalhar só como profissionais clínicos, como também temos a oportunidade de conhecer outras áreas dentro da odontologia, como a odontologia hospitalar, como o cirurgiante dentista está inserido dentro do posto de saúde, na unidade básica de saúde e como isso tudo influencia e forma profissionais humanitários e mais integrais.